Fala aí galera, beleza? Então, é o Bob que tá falando aqui. Zueira, sou eu de novo. O negócio é o seguinte, meu irmão, você é o maior canal de boxe da Galáxia, o único canal que ensina boxe pra defesa. Hoje eu vou ensinar pra vocês a sequência mais eficiente do boxe para a defesa pessoal. Isso não quer dizer que não funcione no boxe. Ela funciona tão bem no boxe que ela também serve pra rua, meu irmão. Fica ligado que hoje você vai sair daqui sabendo uma parada irada. O que vocês têm que entender, galera? Quando eu ensino boxe pra defesa, eu parto do princípio que você já sabe o boxe, beleza? Como é um vídeo do YouTube, eu vou ensinar a técnica de boxe básica pra você poder usar a sequência de boxe para a defesa pessoal, beleza? Quando eu ensino os meus alunos online ou presencial o boxe pra defesa, eu sempre pego o cara já sabendo um pouco do boxe. Ou eu ensino o básico do boxe pra depois eu entrar no boxe pra defesa. É tipo assim, carro de Fórmula 1. Tem que ter o carro, senão não dá pra ser carro de Fórmula 1. Primeira coisa que vocês têm que ter é a base. A base é essa daqui, ó. Perna diagonal, joelho dobrado e ele não vai esticar. Por que que não vai esticar? Porque se você precisar ir pra trás, ele já tem que estar dobrado pra ele te dar impulso e não ter que dobrar pra depois esticar. Isso te dá agilidade e também te dá estabilidade pra você se movimentar, que isso é muito importante, tanto no boxe tradicional quanto no boxe pra defesa pessoal. O que que eu quero que vocês façam? Essa postura aqui, ó. A mão aqui, que isso aqui é a base da defesa pessoal do boxe pra defesa. A mão é como se fosse a guarda. Ela fica aqui aberta, então ela fica maior. Tá vendo? Ela fica maior, assim. Isso vai servir pra proteger seu queixo, beleza? Tudo vai começar daqui, ó. Você vai estar nessa posição, certo? Isso, postura aqui, ó. Essa daqui, de boxe. Cabeça abaixo e tal, olhando de cima pra baixo. Aliás, de baixo pra cima. Naquela pegada do boxe tradicional, bem parecido com o boxe, tá vendo? Inclusive no boxe tem alguns atletas que usam a guarda com a mão aberta. Beleza. Entendeu isso aí? Fez sentido pra você? Beleza, agora vamos pro golpe que vai originar a sequência. Eu separei o golpe, tá? O primeiro golpe, ele é uma sequência de um, dois. Só que a sequência de um, dois não vai ter o jebe. Diferente do boxe, que você trabalha um, dois com jebe direto, você não vai ter jebe. Você vai medir a distância com a mão do jebe. O que que é isso? É você esticar a mão pra bater com a outra. Isso te dá uma medida exata da sua distância do golpe em linha. É isso aqui, ó. Eu boto a minha mão aqui, ó. Se eu sei que essa mão chegou, quando eu esticar a outra, ela também vai chegar. Porque os braços são, teoricamente, do mesmo tamanho. Se você tiver um braço assim, o outro assim, aí você vai ter que fazer uma medida diferente. Eu não sei como você vai fazer. De repente você... Esse aqui que é menor, né? Só vem até aqui. Esse aqui você bate só até o cotovelo, talvez dê certo. Não sei, sacou? Se vira aí, você não é quadrado, dá seus pulos. Beleza. Entendi isso. Agora vamos à técnica. O que que a gente vai fazer? O primeiro movimento vai ser esse aqui. Girar o ombro, ó. Gira o ombro pra cá. E o corpo, ó. Isso serve também pra empurrar. Na defesa pessoal, muitas vezes você empurra o cara pra você manter a distância, sacou? Empurrar mesmo. Pô, peraí, cara. Pô, calma. A mão alta, ó. Calma aí, porra. Não vem pra cá não. Tá invadindo o meu espaço. Nessa que você empurrou, você joga o seu ombro pra frente e o outro pra trás. Isso além de te dar uma distância e medir a sua distância, aumenta a alavanca de rotação da mão de trás. Aumentando ainda mais a potência do seu direto, que era assim, que vai começar daqui e não daqui em diagonal. Ele começa de trás. É como se você tivesse a rotação de 180 graus. Bem legal, né? Isso dá bastante potência. Por isso que essa sequência é tão eficiente. Eu vou fazer isso. Estiquei o estilingue. E ó, daqui eu vou girar com o direto, ó. Na mesma linha. Tá vendo? Ó como é que eu fiquei torcido, ó. Tá vendo? Eu tô todo torcido. E eu tenho que estar com a perna dobrada pra eu ter equilíbrio. Senão, eu vou perder equilíbrio. Não joga a cabeça pra frente. Não joga a cabeça pro lado. Joga a cabeça girando para fora. Girando pra fora. Ó, vou fazer bem devagar. Empurrei o cara. Girei pra cá. Agora eu giro pro outro. Ó o meu pezinho girando aqui, ó. E ó, o de trás gira. E eu estico esse braço aqui lá na frente. Só que batendo. Se eu continuar girando, eu viro de costas pro cara. Isso, ao mesmo tempo, aumenta a potência do golpe, como também tira a sua cabeça da linha reta. Que é bater assim, ó. É a diferença entre o... Caralho, como é que é o nome? É o cross. Em inglês eles chamam cross. Que é quando você bate com a rotação máxima. Em relação ao straight. Acho que é straight e cross. Straight é a direita. E o cross é quando você bate a direita esticando o corpo todo. Que aí você gira o quadril. É como se fosse esse cross, sacou? Eu não lembro direito o nome. Eu acho que é essa porra aí, sacou? Quem souber escreve aí se eu errei essa porra. Mas tô um pouco me fudendo. O importante é vocês entenderem a técnica e saberem a sequência que é o mais legal. Medi a distância. Entrei com o direto bem alongado. Ó, eu tô todo torcendo. Meu ombro foi todo pra frente, ó. Tá vendo? Se eu tô assim e o cara esquivou pra fora, o direto, pra qualquer lado, o direto. Ou simplesmente, tipo, se abaixou. O próximo golpe da sequência, que é o mais legal, é o cruzado. Com essa mão. Isso faz com que o cruzado da mão da frente tenha ainda mais potência. Porque ele sai de trás, entendeu? Quando você faz essa sequência e bota o cruzado, o cruzado em si, ele é dessa maneira, ó. Ele é um golpe de rotação. Ó, você bate o cruzado girando o corpo. Tá vendo? É assim que você bate o cruzado. Ó, tem vídeo meu no YouTube ensinando, tem vídeo meu no Instagram ensinando. Mas presta atenção. É um cruzado, é um golpe de rotação. Se você tem essa rotação aqui, ó. E você já consegue derrubar alguém com essa rotação pequena, que é daqui até aqui. Imagina se você estivesse batendo com a mão de trás. Que é diagonal aqui. Já ia aumentar mais a potência, né? Tem mais rotação, ó. Agora imagina que a sua mão de trás tá aqui, ó. Tá mais longe ainda. É o que acontece quando você bate o direto, ó. A minha mão da frente vai se tornar a minha mão de trás nessa sequência. Porque eu estico o ombro pra empurrar o cara. Bato esse braço. E ó, onde tá o meu ombro? Pra trás. O ombro tava aqui, ó. Ele tá lá atrás, ó. Ó, tá vendo? Porque eu tive que viogar esse ombro pra frente. Aí esse foi pra trás, ó. É dessa rotação toda de quadril e ombro torcido, que eu vou girar a volta do meu cruzado. A volta do meu cruzado vai ser um negócio insano. Assim, blá! Igual esse cruzado aqui, ó. Desse banner do filme, do rock. Do rock 4. Se você tem uma base boa, você consegue fazer. Se você tiver com a base em pé assim, quando você fizer assim, você já vai perder o equilíbrio. Por isso que no boxe a gente usa a base mais aberta. Pra gente poder fazer essas rotações sem perder o equilíbrio. Por isso que no início desse vídeo eu falei pra vocês que tem que fazer tudo com a perna dobrada. Porque quando você faz com a perna dobrada, você não perde o equilíbrio. Por isso que sempre eu falo, quando você faz os movimentos de rotação com velocidade explosiva, você tem que manter o joelho flexionado. Pra não perder o equilíbrio. Que aí a força toda vai pra frente. A sua coluna reta joga igual um ventilador, os seus braços pra frente. E aí a sequência fica a sequência que você tem que aprender aqui. Que é a sequência mais maneira pra você bater na rua. Por quê? Porque o indivíduo na rua, ou ele tá te batendo, ou ele tá naquela pseudo guarda assim, né? Que é de lutador de rua. Ou até numa guarda mais fechadinha mesmo. O primeiro golpe vai entrar aqui, ó. No meio. Aí ele vai fazer isso, ou isso, pra tirar a cabeça da frente. Ou ele vai fazer isso, ó. Pra se esconder. Aonde que vai abrir, meu irmão? Você joga a cabeça pra baixo. Pro lado. Vai abrir do lado. Beleza. Tira a cabeça aqui, ó. Vai abrir do lado. Você vai bater aqui, ó. Você joga a cabeça pro outro lado, vai bater no meio da cara. Saiu daqui pra cá, o cruzado entra aqui. Saiu daqui pra cá, o cruzado entra aqui. Resumindo, se não entrar o golpe em linha, entra o cruzado. Porque o golpe em linha e o cruzado são golpes que trabalham com ângulos totalmente diferentes. Um é frontal e o outro é lateral. Imagina aqui no bob. O primeiro vai entrar, ó. Medir aqui, ó. Distância. O primeiro. O segundo vai entrar do lado. Esse aqui, o cara defendeu ou pegou. Se pegou, o cara já cai, tá? Mas se não pegou, o próximo vai entrar aqui, ó. É pan, pan. Bom, essa é a sequência mais eficiente e rápida pra você usar do boxe pra defesa para as ruas. Quer aprender todas as 9 milhões de sequências que existem e que você pode criar novas, que são infinitas, pra usar nas ruas que você aprende no boxe e o boxe proibido? Entra no link lá. Tem um link aí embaixo do vídeo. E vem treinar com a gente. Aproveita Black Friday, que é esse mês inteiro, que você vai ter uma oportunidade de estar preparado de verdade pra aprender o boxe que funciona nas ruas, que é o boxe proibido que ninguém tem coragem de fazer e de falar. E vejam lutas de boxe sem luvas. Tá chegando no Brasil o BKFC. Vejam lutas de boxe sem luva pra vocês verem essas sequências que eu tô ensinando aqui, sem luva, pra vocês entenderem do que eu tô falando. E é o seguinte, galera. Tudo isso que eu tô ensinando pra vocês aqui é uma parte de 20% do contexto de 100% do que é o boxe pra defesa. Quer saber mais sobre isso? Quer aprender de verdade? Entra no link aí embaixo. Aproveita e vem treinar comigo. Vem fazer parte do meu clã, beleza? É nóis, maior canal de boxe da galáxia. Boxe. Música Música Música